Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio. Hoje nós vamos falar sobre como você pode dar uma aula, como diz uma aluna minha, impossível de ser ignorada. Pra fazer isso, você precisa aplicar o método efeito Uau. Que raios é isso? É um método alinhado à psicologia e à neurociência. Tá ligado ao jeito, à forma do cérebro do ser humano funcionar. Então, nesse episódio, aproveita, você que é professor, você que ama compartilhar o seu conhecimento, como é que você faz pra dar uma aula impossível de ser ignorada? Vamos lá! Eu vou trazer pra você quatro técnicas validadas cientificamente e a quarta, ela é o morango do bolo. É aquela mais oau de todas pra fechar com chave de ouro. Técnica número um. Exemplos visuais ou utilização de analogias. Extremamente poderoso. O que você precisa pra fazer uma aula impossível de ser ignorada é deixar o seu conteúdo mais palpável, mais concreto pra quem tá te assistindo. E isso daqui não é só pro ambiente presencial, não. Eu tô falando isso também pro ambiente online. Vou te dar um exemplo prático disso. Há um tempo atrás, eu fiz um workshop online que eu chamo de Destrave Sua Mensagem. Esse workshop, ele é composto por três aulas. Logo na primeira aula, dessa última versão que eu fiz, porque eu vou mudando de tempos em tempos, eu queria mostrar o quanto que, muitas vezes, a trava é interna pra você levar a sua mensagem. E pra falar isso de uma forma concreta, pra trazer exemplos visuais e analogias, olha o que eu fiz. Existem alguns traumas na sua vida, que são cordas finas como essa. E essas cordas, elas vão te prendendo de além, você quer levar a sua mensagem e você não consegue. Ah, e ainda, além disso, você pode utilizar e deve utilizar de slides. Por que, Gi? Porque tá alinhado à psicologia, principalmente pra aquelas pessoas que organizam a informação, aquilo que a pessoa capta do ambiente externo, através do canal de comunicação visual. Eu falo sobre isso de forma muito mais profunda no treinamento efeitual, ensino como monta slides, inclusive, lá dentro, mas coloca no seu radar que você deve utilizar slides. Ô, Gi, mas não tem uma dica, uma orientação que você já pode me passar agora? Nesse vídeo não, mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui na descrição um link de uma aula online, onde eu mostro isso de uma forma mais prática, inclusive erros que você não deve cometer de jeito nenhum. Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio pra você. Técnica número 2. Antes de eu falar a técnica número 2 pra você, eu tenho uma pergunta pra te fazer. O que você acredita, aliás, qual parte você acredita que é a mais importante de uma aula? A introdução da aula? O assunto central da aula, onde você tá discorrendo sobre o conteúdo? Ou a conclusão? Qual parte você imagina que é a mais importante? Comenta aqui I, se a sua opinião for a introdução. Comenta A, se a sua opinião for assunto central. E comenta C, se a sua opinião for conclusão. Introdução, assunto central ou conclusão? Qual é, na sua opinião, a parte mais importante de uma aula? Agora que você já respondeu, eu vou te dizer a resposta certa. A resposta certa é a letra R. Só vou contar no final desse episódio. É o seguinte, acabei de usar a técnica número 2 com você. Ao invés de eu trazer o conteúdo direto, eu faço um quiz e eu interajo com você. Online eu peço comentários. Se fosse ao vivo, eu pediria comentário e esperaria ali um tempinho os comentários entrarem na tela. Porque sempre tem um delay pra eu poder interagir. E se fosse presencial, eu pediria pras pessoas levantarem as mãos. Mas quiz é uma ferramenta extremamente poderosa. Pode e deve utilizar. Eu utilizo isso nas minhas palestras, eu utilizo nas minhas lives. Em vários vídeos que tem aqui nesse canal, inclusive eu utilizo. Falando em canal, já se inscreveu? Maravilhoso. Não! Toca em se inscrever e toca no sino pra você receber todas as notificações de quando entrar episódio novo no ar. Técnica número 3. Utilizar músicas. Pode ser você cantando, pode ser uma música tocada em algum aplicativo. Gi, por que utilizar música é tão importante dentro de uma aula? Porque música conecta. Música tem o poder de mudar o estado emocional de uma pessoa. Música é o poder. Pode e deve utilizar. Cuidado pra, de repente, se você for utilizar em alguma aula que você, sei lá, for disponibilizar gratuitamente, por exemplo, no YouTube, essa aula pode ser bloqueada por direitos autorais da música que você utilizou. Mas cantar, pegar um violão ali e cantar, sempre dá bom. Gi do céu, eu sou desafinada. Olha, eu tenho uma amiga que também não é muito boa cantando não, mas sai cantando nas aulas e nos palestras, por aí. Pode utilizar que vai dar certo. Técnica número 4. Agrupamento. E quer saber mais? Vou falar uma técnica número 5. Segura aí. Técnica número 4. Agrupamento é o poder. O cérebro funciona muito melhor por agrupamento. Eu, inclusive, utilizei essa técnica aqui nesse episódio com você. Depois volta e assiste o episódio de novo e vai analisando a minha própria comunicação. Falando nisso, semana passada eu fiz um vídeo analisando a minha comunicação. Você assistiu? Não? Vou deixar um card aqui pra você assistir. Gi, mas você falou que ia dizer a técnica número 5. Você falou que ia dizer qual era a resposta. Vamos pra resposta? Resposta certa é I, de introdução. Porque é na introdução que você conquista os seus alunos, o seu público a assistir, a estar atento durante toda a sua aula. Capricha na introdução. Não só no assunto central. Eu vejo muitos professores preocupados com o assunto central. Mas a introdução é uma peça chave pra você dar uma aula, uma aula impossível de ser ignorada. E a técnica número 5 é eleve a expectativa pro final. Eu elevei a expectativa pro final, por exemplo, quando eu fiz o quiz e falei no final do vídeo eu vou responder isso pra você. Então, durante a sua aula, vai elevando a expectativa para o que está por vir. Se você for assistir qualquer série por aí, Netflix, Amazon, não importa, você vai perceber que durante a série eles vão elevando a expectativa pro que está por acontecer ainda. Faça o mesmo e a sua aula vai ficar, ó, uau. E lembra que eu tô disponibilizando pra você aprofundar, pra ter uma comunicação uauzaça, o link de uma aula aqui, ó, tá aqui nos comentários e também na descrição desse episódio. Se você é professor ou se você deseja dar aulas, não importa. Todos nós somos eternos aprendizes e a gente precisa tomar posse disso pra gente melhorar a forma que nós levamos a nossa mensagem pro mundo. E eu digo nós porque eu tô nessa mesma missão com você. Estar aqui compartilhando tudo o que eu sei como psicóloga e neurocientista ligada à comunicação faz parte da minha missão. Conte comigo na sua jornada. Beijos e até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!